Localizado às margens da RSC 287 em Linha Pinheiral, o Hospital Veterinário da Unisque está em fase de conclusão. Os retoques finais na estrutura física e a mobília que já ocupa os espaços destinados aos atendimentos e as aulas práticas mostram que o hospital está prestes a abrir as portas. Porém, os atendimentos vão começar de forma agradativa. A nossa ideia de cronograma é que a gente inicie os trabalhos com atendimento à prefeitura. Provavelmente isso ainda vai ser conversado em reunião com eles, mas a nossa sugestão é que iniciasse com castrações via prefeitura, até para fazer treinamento de equipe, testar aparelhos, ver se tudo está correto, se está fluindo tudo certinho. E conforme o andamento for se adequando, a gente vai abrindo novos atendimentos gradativamente. A instituição vai ser o Hospital Escola da Unisque, onde os alunos do curso de Medicina Veterinária vão ter aulas teóricas e práticas. Por isso, a estrutura, com quase 2 mil metros quadrados, conta com espaços como bloco cirúrgico, consultórios, salas para exames e procedimentos e ainda um auditório. Uma das turmas deve ter aulas já no início do segundo semestre letivo, em agosto. Entretanto, conforme o diretor da instituição, a pandemia do coronavírus tem atrapalhado de modo significativo a conclusão dos serviços. Atrapalhou bastante, tanto na obra quanto no restante. A gente tem dificuldades desde o término da obra, por participantes da obra terem contraído ou está afastado em isolamento, alguma coisa assim. A questão dos fornecedores está bem complicada. A gente está em uma fase agora também, a parte mais técnica, adquirir medicações, alguma coisa está bem complicada. O que não está difícil de achar, às vezes está com pressa muito elevada. Então, eu diria que está atrapalhando em todos os setores, desde a obra e a atuação da veterinária mesmo. A inauguração do espaço físico está prevista para acontecer no dia 12 de agosto. No entanto, os atendimentos via prefeitura só devem ter início a partir do dia 1º de setembro, com a castração de animais de pequeno porte, como cães e gatos. É importante salientar que o atendimento aberto ao público não tem data prevista para ter início, pois depende do treinamento de equipe, bem como adequação dos equipamentos.